Fala galera, eu sou o Brunotts, olha com quem eu estou, olha só isso mano, tá muito legal. Galera, chegaram novos pacotes no PKXD, muitos pacotes por moedas que você deve conferir aqui nesse vídeo, tanto em contas novas, contas veteranas, tem muita coisa legal velho, muita coisa top mesmo. Então enquanto que o Zouzo o Palhaço não aparece aqui pelo canal, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Bom galera, vou mostrar pra vocês agora eu comprando os pacotes. Lembrando que o PKXD teve uma atualização, ele atualizou pra muitos dispositivos e confira essa atualização nas lojas digitais Apple Play Store e Google Play Store, pra que apareça tudo corretamente pra vocês. Então vamos nessa! Bom, então vamos comprar os novos itens, comprando novos itens aqui com vocês que chegaram. Vou aqui na lojinha do PKXD e vamos conferir as ofertas e lembrando que vamos criar ainda uma nova conta pra mostrar outros pacotes, né? Que às vezes eles lançam, galera, pacotes aí por moedas, tá bom? Então vamos ficar de olho aí depois que eu mostrar esses itens. Novos pets e pet pod, vamos dar uma olhada. Ó, pets apavorosos R$2,90, 5 pet pods R$11,90, 10 pet pods R$19,90, 20 pet pods R$34,90. Você pode comprar também os pets separadamente, como a cabra gótica, cabeça de abóbora e a boneca assombrada. 135 gemas, 155 gemas e 200 gemas a boneca assombrada. Eu vou pegar esse pacote aqui, ó, que tem 20 pet pods R$34,90. Vamos lá comprar. Eu quero abrir esse pet pod, galera, pra gente ver o efeito visual que ele faz. Vamos abrir também. Vamos ver agora o pacote ultra gótico. Legal! O pacote ultra gótico, ele custa R$37,90 e vem aquela vassoura lá do Glider Rinks. Estão vendo? O estilo ultra gótico, R$29,90. Eu acho que esse aqui vem tudo, né? Esse primeiro, deixa eu ver. É, vem o menino, a menina, ó, a mãozinha. Legal! A mãozinha na cabeça e a bike, ó. Esse aqui vem só os outfits e a asa. Descendo mais aqui, ó, a gente tem o vestido ultra gótico, R$18,90 separado com a asa. Chapéu mãozinha, R$4,90. Look ultra gótico, R$16,90. Meu Deus! Moto de vassoura turbinada por moedas! R$90 mil moedas, galera! Olha, agora o PKXZ mandou bem, hein? Moto de vassoura turbinada por moedas. Caraca! Chapéu mãozinha pet R$4,90. E asa ultra gótica R$2,90. Vou pegar esse aqui que tem tudo logo de uma só vez. Olha a quantidade de coisas que estão chegando. Mano do céu! Legal, hein, mano? Muito bom! Vamos lá! Show de bola! Esvaziamos a sessão. É... Fantasy e seu pet é um pacote que tem adicional que ele custa 15 gemas e R$17.500 moedas. Adicionais junto com o pacote, tá bom? Então, descendo mais, deixa eu ver se tem algo aqui de novo. Não, não tem. Então, esses são os novos itens que chegaram, os novos pacotes. Um item por moedas. Legal, depois eu vou criar uma nova conta e ver se tem mais coisa. Mas vamos testar agora, né? Vocês viram aí que tem muitos itens. Vamos que vamos para a nossa customização rápida de avatar. O pacote da menina. Ok, maravilha! Vamos visualizar. Olha aí, galera! Show! Não tem poder, não tem efeito. Apenas é um estilo mesmo. Bonitinho, hein? Eu vou entrar aqui dentro do pet shop para clarear melhor o personagem. Ver mais detalhes aí, ó. A roupa agora sim. Muito bem, muito bem, ó. Vamos dar uma olhada agora no pacote que chegou... Chegou na roupa que chegou do menino. Vamos lá. Ok. A do menino é essa. Isso, é essa daí. Tá bonitão, hein? Gostei. Olhinho novo, cabelinho novo. Show de bola. Olha só. Roupinha tá bem maneira. A calça tá bem estilosa. Agora, faltou mostrar pra vocês o item, né? A vassoura aí por moedas que chegou. Eu não sei onde ela se encaixa aqui, a categoria. Será que é em carros? Será que é aqui? Mano, é aqui mesmo, ó. No itens aéreos, ó. Não pode aqui dentro. Então, vamos lá pro lado de fora mais uma vez. E testar. Agora, mano. Vamos lá. Ok. Belezura. Aqui está. Ó, dá pra transportar mais uma pessoa. Lembre-se disso. Mano. Eita, bugou aqui a minha tela. Eu só espero que não seja zozo palhaço, hein, galera? A gente tá fazendo uma investigação na Dark Web. Eu entrei ontem na Dark Web. Se você quer um conteúdo extra fora de PK-XD, confira o vídeo de ontem. Mano, olha isso. Caraca. Tá legal. Gostei. Vamos dar uma olhada agora nos efeitos visuais que o Pet Pod faz pra abrir. Vamos lá. Tem um Pet Pod aqui. A gente vai incubá-lo. Ó, acelerar. 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 E vamos abrir agora. O que será que vai sair aqui, hein, rapaz? Ih? Saiu o Corvo Vermelho. É raro e distraído. Muito bem. Vamos incubar mais um Pet aqui pra ver se sai algo diferente. Vamos pra esse. Acelerar. Acelerar. Acelerar de novo. Abrir. Espero que saia outro, né? Agora. Olha a cabeça de abóbora. Até agora 100% de aproveitamento. Só quantos pets são... Olha, galera do céu. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pets. E dos 6, vocês sabem que pode escolher 3 direto aí por gemas. Vamos pegar mais um. Incubar mais um. Será que vem algo a mais aí? Diferente? Espero que sim, hein? E abrir o Pet Pod. Vamos nessa! Boneca Assombrado. Ganhou o melhor pet do PK-XD. O mais caro, né? Por gemas. A gente vai mostrar pra vocês. Não se preocupem. 100% de aproveitamento até o momento. Caraca, já pensou se sai tudo assim, mano? Ia ser muito top, hein? É difícil, é. Mas não é impossível. Agora, Convo Azul. 100% de aproveitamento, galera. Show demais. Vamos pra mais um. Caraca. E... Vamos lá, acelerando, acelerando. Mano, é agora, hein? Não, acho que agora vem repetido. Não é possível. Aí seria muita sorte. Vamos nessa! Ah, eu não disse. Eu sabia, velho. Mas eu vou arriscar mais, hein? Porque tá saindo até mais econômico. Tá saindo até mais econômico por aqui. Vamos aqui, vamos. Vamos precisar de 3 de cada mesmo, né? Pra fazer o nível montaria. Então, não adianta muito. Vamos nessa! Olha aí, ó. Cabra Gótica. Mais um diferente. Mano! Consegui o Corvo Vermelho, Cabra Gótica, Cabeça de Abóbora, a Boneca Assombrada, Corvo Azul. Falta o Corvo Roxo. Corvo Roxo, a gente teria todos os pets. 100% não, né? Porque um não veio. É agora. Falta o Roxo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Que a hora é agora, galera. Vamos nessa! Aí, não. Agora eu tenho pra fazer montaria, Cabeça de Abóbora. Vamos incubar novamente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo no segundo canal, transformando esses pets em montaria. pra não ficar um vídeo tão longo aqui pra vocês. Mas agora eu preciso tirar esse outro pet que não veio. Vamos nessa! Ai, outra boneca. Legal! Tá bom, tá bom. Pet caro. Eu já tô popando aí minhas geminhas lá pra comprá-los separado. Mais um. Mesmo abrindo assim de 7x7, né? Mas fazer o Corvo Roxo. Agora sim. Vou pegar um a um aqui na mão e mostrar pra vocês. Começando, vamos pros Corvos. Corvo, ó. Corvo Roxo, Corvo Azul, Corvo Vermelho. Vamos começar com o Roxo, então. Vamos forçar o dia aqui. Se bem que não adianta muito, né? Porque o PK-XD tá sem brilho agora nessa atualização. Vamos entrar dentro de casa. Corvo Roxo, aparentemente, não tem efeito, tá bom? Ó, não tem efeito. Pelo menos nesse primeiro nível. Depois a gente vai transformar a montaria lá no outro canal. Tá aqui o pet. Bonito. Legal. Vamos colocar agora o outro pet. Corvo. Corvo Azul. Beleza, Corvo Azul. Tá na mão. Legal. Agora vamos pegar mais um Corvo. Corvo Vermelho. Eu me lembro que a Lena Potter conseguiu mandar pra mim a imagem dele no primeiro vídeo que a gente fez sobre esses pets. Muito bom. Tá aqui, ó. Corvo Vermelho. Também não tem efeito no nível 1. Falta mais uma. Corvo. Não, foram todos. Todos os Corvos foram. Agora é o Cabra, né? Cabra. Eita. Cabra Gótica. Cabra Gótica bonitona, hein, mano? Vamos lá. Cabra Gótica. Beleza. Lembrando que aqueles Corvos ali provavelmente são pets voadores aqui no PK-XD. A Cabra Gótica também não tem efeito visual. Vou colocá-la aqui no chão, ó. Ela não tem no primeiro nível. Beleza? Vamos pegar mais um agora. A Boneca e a Cabeça de Abóbora, né? São três Corvos. A Cabra, quatro. A Boneca, cinco. E a Abóbora. Vamos colocar, então, a Abóbora. Cabeça de Abóbora. Cabeça de Abóbora também não tem efeito. Vou pegar aqui na mãozinha. Olha lá. Cabeça de Abóbora. Olha os olhos. Ó, são brilhantes, mano. Caraca, eu tô com muito medo desse negócio do Zozo, o palhaço aqui. Cara, quando eu olho esses olhos aqui, já me dá medo. Vamos lá, rapaziada. Vou colocá-la aqui no chão. E vou pegar agora pra gente finalizar com a Boneca. Boneca. Isso, Boneca Assombrada. Muito bem. Boneca Assombrada tem efeito? Tem não? Faz um som, um barulhinho, ó. Mano, quando vocês estiverem jogando, parece que quando ela anda, ela fica cantando. Acho que não dá pra ouvir aí no vídeo. Que doido, véi. Boneca. Vamos lá pra dentro de casa de novo, boneca. Porque agora fica melhor pra dar todos os detalhes aqui em você. Mano, tá aí. Agora vamos criar uma nova conta e observar se chegaram mais pacotes aqui no PKXD. Vamos que vamos. Bom, galera. Eu estou com a nova conta. Vamos observar aqui os pacotes. Esse aqui a gente já mostrou. Olha, chegou o mini pack gótico. Faltou mostrar pra vocês ainda a mãozinha. Vou mostrar. Não se preocupem. Mas eu queria dar uma adiantada aqui nos itens que a gente não teve. Ainda mostrando na minha conta, né? Que é uma conta já veterana. Olha, pacote do bruxo está de volta. Tá vendo como é interessante? Que é uma nova conta? Pacote do bruxo é o kit bruxaria que tem um caldeirão. Que tem umas poções. Vassoura do bruxo, 80 gemas. E traje de bruxo, 180 gemas. Então, itens estão voltando. Criaturas noturnas. Olha só. Pacote do lobisomem por moedas. Galera, que da hora. Pacote de zumbi por moedas. E pacote de feitiçaria também por moedas. Vamos descendo mais. Essa aqui acho que já... Não, estava não. Essa aqui entraram. Por gemas, ó. Olha só. Visual Frankenstein. Tudo por gemas aqui. Tantas gemas assim, hein? É mais barato do que comprar aquele pet, né? Vamos descendo. Pacote de gosmento já estava. Pacote de criaturas de Halloween também já estava. Ou não? Eu não lembro. Ah, já estava sim. Já estava. Vamos descendo mais. Será que a armadura chegou? A armadura que vocês tanto querem aí de Halloween. Vamos descendo. Vamos descendo aqui. Olha, asas mágicas. A asa mágica branca por 120 gemas. Caraca, que top, velho. Pacote de torre infectado. A varinha, ó. Tá com desconto. 25 mil moedas. Capuz. É muito pacote por moeda, hein? Muito pacote por moeda. Pacote escola de magia já estava. Esses aqui já estavam. Não! Agora... Ah, já. O monstro já estava. O monstro já estava. Vamos descendo mais. Caraca, tem muita coisa bacana. Ó. Disponível. Armadura rei esqueleto voltou. 450 gemas. Olha aí. Eu não disse pra vocês que o PKX ia colocando aos poucos. Eu só sabia, galera. 450 gemas. Tá faltando outra armadura, hein? Ó. O gato preto tem como comprar direto agora. Por 50 gemas. Legal. Vamos descendo mais. Descendo, descendo, ó. Vassoura corrompida. Moeda. Livro mágico voltou. Moeda. Caraca, velho. Vou mostrar a mãozinha, galera. Vou mostrar as mãozinhas agora, porque eu acho que agora chegou tudo. Só que falta uma armadura ainda, hein, PKXD. Falta outra armadura de fantasma, que eu ainda acho top. Acho melhor do que essa, que está disponível. Essa aqui é legal, porque ela pula muito alto. Vamos lá. Vamos colocar as mãozinhas aí, o item de patch. Vamos nessa. Bom, galera. Aqui está a mãozinha. Vai ficar na cabeça da boneca. Olha só que engraçado, né? E será que tem a mãozinha também aqui para o nosso personagem, na parte de chapéu? Vamos lá, de boné. Tem sim, ó. Está aqui, ó. É da hora, mano. Ficou top. Belezura. Será que eu mostrei tudo, galera? Eu acho que sim, hein? Agora sim, ó. A mãozinha do meu personagem, a mãozinha aí da boneca assombrada. Eu acho que eu mostrei. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Confira o vídeo lá, mano, da Dark. Web. Um conteúdo diferente para vocês aí. Livre para todas as idades, sem problema algum. A gente está fazendo uma investigação junto lá com o Xinglao, atrás do Sandega. Mano, você não pode perder esses conteúdos que estão bem da hora. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.